Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane, eu sou a Lidia e eu sou o Danilo e esse é o Albergue Literário. E hoje eu vou falar sobre esse livrinho aqui super fininho, do The Rose, que é um teórico de yoga, que tem vários, vários lugares aí de autoconhecimento, de yoga mesmo, de filosofia, enfim. Ele chama Método para um Bom Relacionamento Afetivo. Uma amiga minha me indicou, inclusive é dela esse livro, por quê? Porque ele fala muito sobre relacionamento aberto, sobre poliamor e tal. Eu achei o livro... A cara do Duny! Tipo, ah, não sei se eu vou ler um dia. Não, eu vou ler. Isso é um método muito avançado de sociedade, eu não alcanço. Desculpa. Imagina. Segue o jogo. O que acontece? O relacionamento aberto e o poliamor é a minha filosofia de vida, já, há algum tempo. Então, eu acredito que nenhum ser humano seja monogâmico por natureza, eu acredito que seja uma coisa imposta pela sociedade, principalmente a sociedade capitalista, e uma forma de manter a mulher como posse de um homem, principalmente a mulher com posse de um homem, e para manter os bens dentro de uma sociedade constituída, chamada casamento. Esse é o meu jeito de pensar antes de ler qualquer coisa, antes de qualquer coisa, há muito tempo já, e já me martirizei muito por pensar assim, porque antes eu era da igreja, e a igreja pensa completamente oposto, então tal, 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 tal. Tá. Aí eu conversava muito com ela sobre isso, ela falava assim, ler que você vai gostar, tal, tal. Não gostei. Chocante, meu Deus. Uau. Por que que eu não gostei? É um livro escrito por um homem, idoso, e ele é, ainda assim, mesmo ele acreditando no relacionamento não monogâmico e tal, ele é machista, então ele acredita, ele leva muito, tipo, quando a mulher fizer isso, o homem não vai gostar, ou quando a mulher fizer aquilo, o homem prefere mulheres assim, aí eu fico, ah, tá, querido, ótimo, a mulher fica longe nisso. Então, como ele é um senhor mesmo, né, eu acho que ele tem mais de 70 anos, e ele é um homem, então a gente tem que desculpar por causa disso, então eu desculpei o livro por causa disso, mas eu não gostei, tipo, eu li e ficava, ah, tá, ah, tá, tipo, eu escreveria um livro melhor, sabe, sobre isso. Ah, tá. Não, melhor escrito, não digo melhor escrito porque ele é um sábio, ele tem várias condecorações e tudo mais, mas eu digo com uma visão melhor sobre isso, porque quando você fala em não monogamia, ou de relacionamento aberto, ou de poliamor, você fala justamente de tirar uma pessoa do centro, não existe satisfazer o homem, não existe satisfazer a mulher, é satisfazer o ser humano, então tanto faz se você vai ter um relacionamento com homem e mulher, tanto faz, é um relacionamento muito amplo, e aqui ele restringe, e ele restringe muito isso aqui, não sei se é proposital, não sei como que é a visão dele mesmo, quando ele faz as palestras dele e tudo mais, mas pra mim, assim, não mexeu, não me tocou, então, se você já leu e você tem alguma coisa, discorda de mim, deixa seus comentários aqui, porque eu nem tenho muito o que falar a respeito desse livro, que eu não achei ele, ele é fininho, tanto que ele fala, mas que ele não quer se aprofundar, mas eu acho o título um pouco pretencioso, né, método para um bom relacionamento afetivo, aí você tem 50 páginas de livro. É um método curto, né, super fácil. 10 passos. 10 passos é super fácil, gente, não sei quem esticulou. Então, eu não gostei, mas fica aí a dica, pra quem gostou e quiser me falar o ponto de vista, fica à vontade. Bom, quem não gostou também, acrescenta a palavra, estamos juntos, nós somos haters juntos. O livro que eu trago hoje é um livro que eu custei muito pra ler, eu lembro que quem me deu esse livro foi a minha mãe, e eu comecei a ler esse livro, acho que eu tinha por volta de uns 20 e alguns anos, e nunca mais encostei nesse livro, e aí, há uns 6 meses atrás, eu peguei e falei, tá, vamos tentar terminar, só pra ver se ele é ruim mesmo, ou se não, ele é bom, e eu que na época não tinha cabeça pra entender. E é engraçado que, assim, o livro não me encantou, mas ele levantou vários questionamentos muito interessantes, e me faz pensar até agora. O livro é do Harlan Coben, Confia em Mim, e a pergunta que ele faz embaixo é o que me gera todos esses questionamentos, que é, até onde você iria por amor à sua família? É, ele conta algum, na verdade, assim, o resumo é uma família, um pai que é um médico, que ele não tem um relacionamento bom com o filho dele. E um dos temas que eu mais falo com a minha esposa, quando a gente fala de ter filho, é, eu não penso se meu filho tem que ser bem sucedido, qual a profissão que ele tem que ter, o time que ele vai torcer, eu penso. Mas, enfim... Só Paulo, já... Ah, Paulo, eu não quero direcionar o meu filho pra o que eu quero. O único desejo, o sonho que eu tenho em ter um filho, é que eu quero ser amigo do meu filho. Amigo a ponto de, quando ele fizer cagada, ele chamar o pai e falar, pai, eu fiz, tá? E conversar comigo e confiar em mim. E esse livro, o contraste dele é justamente isso, porque é um pai médico que tem um filho aborrecente, naquela fase super difícil, que o moleque se tranca no quarto, que ele fica vivendo a vida dele, e o pai não sabe o que acontece, o que os pais fazem, isso não é um spoiler, que tá logo na abertura do livro, os pais colocam um programa espião no computador dele. Ai... Pra saber o que que tá acontecendo, né? Polêmico. É polêmico. Esse é o ponto. Por isso que a pergunta é muito interessante, até onde você iria por amor a sua família? O que acontece, a chave desse livro, é que esse menino, ele tá envolvido em alguma polêmica, alguma história, um suspense, assim, e o pai precisa descobrir o que acontece. E em um dado momento, esse menino desaparece. E aí o pai tem o programa que ele instalou, pouco contato com um ou outro amigo dele, e algumas evidências que ele começa a investigar. Então, assim, o livro, ele tem uma trama muito boa, o Harlan Cobin, ele é um experto em escrever livros que prendem você por suspense, por terror, enfim, por todas essas coisas. Pra mim, me custou ler, porque eu acho que, assim, um dos defeitos do livro, na minha opinião, que não me agrada na minha leitura, é que ele tem inúmeros personagens. Então, tem um dado momento que quase que eu peguei um caderninho e comecei a anotar o nome pra eu lembrar quem era, porque eu me perdi, assim. Mas é interessante quando as coisas começam a se linkar, porque aí você vai vendo como aquilo é real no nosso dia a dia. Quem nunca pensou em... Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém tá escrevendo no celular, seja marido, esposa, amigo, enfim. Então, a gente fica um pouco naquele negócio de querer controlar a vida do outro e querer saber o que tá acontecendo. Quando você tá no mesmo nível, por exemplo, dois amigos, é estranho você querer investigar e querer dominar o outro. Agora, quando você trata, por exemplo, como o livro fala de um pai pra filho, o pai sempre é mais sábio do que o filho. Então, eu tenho por obrigação saber o que o meu filho tá fazendo de errado e eu tenho como dever acompanhar pra que não aconteça algo pior. E é um pouco dúbio o sentimento quando você lê, porque você não sabe se o pai tá certo. Em dados momentos você fala, cara, ainda bem que ele fez isso. Em dados momentos, não. Ele tirou a privacidade do filho. E, enfim, o final é bem surpreendente, mas é interessante pra gente pensar. Quando você termina de ler o livro, eu fico pensando, até onde eu iria por amor? Será que vale a pena você controlar a vida de alguém? Ou não controlando a vida de alguém? Quais os riscos que a gente tá correndo se você deixar a vida da pessoa aberta, assim? Não quero que isso foi mal, isso. Não que eu quero controlar a vida de ninguém, mas se eu tivesse acesso a algumas informações a mais de pessoas que convivem comigo, será que eu ajudaria elas a tomarem melhores decisões? Esse livro faz você se questionar nesse sentido, assim. Então, é bem interessante. É uma trama longa. Tem bastante personagem, mas eu acho que vale a pena. Então, confia em mim. Pode ler esse livro aí que... Vai gerar algum sentimento. Pode ser que demore pra você ler, mas vai gerar um sentimento bacana. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre o Senhor da Chuva. É uma sequência do livro 7, que é do André Bianco. É um autor brasileiro. E ele normalmente fala sobre coisas sobrenaturais. O livro 7 e 7 é sobre vampiro. São livros muito legais, que prendem a atenção. E chega o Senhor da Chuva, que foge de tudo o que é 7 e 7. Porque não tem vampiro nessa vez. E ainda é uma sequência. Então, você fica tipo... Caraca, como ele conseguiu linkar, sabe? É muito bom. Bom, já falei que é bom, né? O livro. Mas e por que ele é tão bom? Primeiro que... É sobre um anjo. Que ele desobedece as ordens sobrenaturais lá de cima. E ele ocupa um corpo humano. Então, ele fica disfarçado aqui na Terra como humano. E isso acarreta uma guerra. Então, os demônios e os anjos começam a brigar. E essa guerra é narrada de uma forma perfeita. É muito envolvente. Você consegue ver as cenas, assim, sabe? De tão perfeita a descrição que ele faz. Eu li esse livro há algum tempo. Mas, ainda assim, eu consigo lembrar a parte da guerra. A parte que eu mais lembro. De tão impactante que foi. E, além disso, a história como ele narra a questão da espiritualidade. Porque fala muito do contato do anjo com Deus. Como que é isso. E, pra mim, pelo menos na época que eu li, foi muito tocante. Foi, tipo, um contato muito próximo com Deus. Tipo, nossa, que experiência boa ter com Deus. Então, é um livro que vale muito a pena. A Lidia também leu. Li. Você quer falar alguma coisa sobre? Ah, sim. Que é o Senhor da Chuva por quê? Esse anjo, ele tá muito ferido por estar aqui, né? Entre nós. E toda vez que chove, ele se reenergiza. E ele fica mais forte. Ele fica mais em contato com Deus toda vez que ele toma a chuva. E é narrado de uma forma tão brilhante pelo André Bianco que você se sente o próprio anjo e você se sente reenergizado junto com ele quando chove. A sequência tem mais a ver, não agora, quando a gente termina de ler, né? O 7, o 7 e o Senhor da Chuva. Tem mais a ver depois, quando vem os turnos da noite 1, 2 e 3. Que é remetido também aí no Senhor da Chuva. Então, é vital que se você for ler, você leia todos mesmo. Mesmo o Senhor da Chuva não falando sobre vampiros. Mas ele é essencial pra você entender o que acontece depois, quando vem os turnos da noite. Então, leiam, valorizem, autor brasileiro. Ele é um cara que já tá há muito tempo na batalha. É um cara consagrado, virou best-seller em vários livros aí. Então, é um livro que vale muito a pena ser lido, sim. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo da RoboAlberg72. E como a gente sempre diz... Ler é ganhados para o mundo! Eu sou a Lidia. E eu sou o Danilo. E esse é o Berg no Teatro. No Teatro não. No Teatro não. No Teatro não. No Teatro é literário. Ai, desculpa. Dois, ó. Dois, ó. Dois, ó.